A Comissão de Economia da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para discutir os impactos ambientais e sociais de uma possível exploração de petróleo na costa catarinense. O evento foi motivado pelo anúncio feito pela Agência Nacional de Petróleo da realização no dia 7 de outubro da 17ª rodada de licitações de áreas marinhas para exploração de petróleo. A etapa inclui o leilão de áreas das bacias de Pelotas e de Santos, que juntas abrangem todo o litoral catarinense. A informação da realização do leilão chegou à Assembleia por meio das organizações não-governamentais Instituto Araiara e Observatório de Petróleo e Gás, que denunciaram a falta de debate e de estudos ambientais. Infelizmente, não houve uma avaliação ambiental, senhora deputada, dos riscos desse leilão em relação à 17ª rodada. Pela primeira vez na história, próximo, pela primeira vez na história desse país, o Ministério de Minas e Energia, a INP, simplesmente disse que não precisaria realizar estudos das bacias sedimentares, dizendo que uma breve nota técnica seria suficiente. Nós estamos falando do meio ambiente, nós estamos falando do clima. Chegaram a ponto a dizer que aqui não há eventos climáticos severos. Todos nós jamais esquecemos do que aconteceu com o Tufão, Catarina, com esses eventos climáticos severos, onde simplesmente a agência diz que isso nunca aconteceu no Estado de Santa Catarina e, portanto, a ciência desse Estado, a sociedade civil se uniu e entrou com essa ação no sentido de dizer, olha, há falha grave e nós não podemos deixar isso passar. E aí a INP faz uma única audiência pública, como a deputada Paulinha mencionou, online. Nós participamos, está aí o professor Scheibe, o Luciano, que é um pesquisador muito importante nessa área, que contribuiu para a nota técnica, o doutor Juliano e eu, e fomos da sociedade civil que participou dessa audiência pública e nós enviamos as contribuições para esse pré-edital, solicitando a exclusão desses blocos. A nossa solicitação dentro da audiência pública foi ignorada e o que é pior, para a realização dessa audiência não foram convocados o poder público dos estados e dos municípios que iam ser diretamente impactados. Ninguém foi notificado, ninguém foi avisado. Durante a audiência pública, especialistas demonstraram preocupação com os impactos ambientais, econômicos e sociais que a exploração de petróleo na costa catarinense pode causar. Nós estamos falando que manguezais estão em risco. Aqui no Tacurubi, por exemplo, próximo, pode ir passando. Uma diversidade lindíssima, flores que tem no fundo do mar, tubarões, meros, tartarugas, a nossa maricultura, são milhares de catarinenses, o maior estado maricultor que cuida dos mares com muito carinho, o nosso turismo, as nossas praias de areia branca, é isso que a gente está perdendo. Santa Catarina, de bombinhas, até lá, no norte do estado ou no sul do estado. Nós somos cidades costeiras que dependem, a vulnerabilidade é clara. Os pescadores dependem de um ambiente equilibrado, saudável, o turismo também. E à medida que nós alterarmos esse equilíbrio muito delicado, nós vamos estar arrancando das pessoas aquilo que foi o seu ganha-pão, que foi a sua vida, talvez, de toda a sua família, de todas as gerações anteriores. Representantes da pesca industrial e artesanal também demonstraram preocupação com os impactos ambientais e econômicos. Estudos apontam que a possível exploração de petróleo em Santa Catarina pode acarretar na perda de até 300 mil empregos diretos nos setores de turismo e de pesca. A nossa preocupação maior é com a exploração de petróleo que estão hoje comentando aqui. Desde Itapuá até Passos de Torres, nós temos municípios que são fundamentais na renda dos pescadores e também de seus habitantes. Então há preocupação para que não haja, para evitar que haja uns vazamentos de óleos que vêm prejudicar a economia do município. Uma ação civil pública, impetrada pelas organizações não governamentais, conseguiu a suspensão de parte do leilão pela Justiça Federal em Santa Catarina, mas a decisão é preliminar e pode ser revertida a qualquer momento. Ao final da audiência pública, a deputada Paulinha, que também é coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista de Santa Catarina, propôs a aprovação da Carta de Florianópolis, documento que será encaminhado ao Governo Federal e à Agência Nacional de Petróleo. E pede a suspensão imediata da 17ª rodada da NP até que sejam conclusos todos os estudos técnicos referentes ao tema, que são indispensáveis também, evidentemente, a participação dos catarinenses, que é indispensável para que os catarinenses possam discutir e decidir sobre o futuro do seu Estado. É isso que a carta pede. E a nossa ideia realmente é tentar mobilizar o maior número de assinaturas possível para que alguém possa nos enxergar.